na área da segurança em Santa Catarina, totalizando mais de 9.300 vagas novas. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Henrique Reim, evidenciou que a formatura desta segunda, de novos 404 soldados, representa a maior inclusão de policiais na história da PM. É a maior inclusão de nossa história. Representa muito em termos de resultado operacional e estratégico da corporação. Nós vamos poder dar o melhor resultado para a comunidade, vamos estar mais presentes. Eles, a partir de hoje, já estão prontos e em condições de trabalhar. Então, a partir de agora, eles já estão aptos, já vão estar sendo aplicados na operação veraneio. Enfim, segue a rotina normal da Polícia Militar com o incremento do efetivo. Também em Joinville, teve formatura de novos soldados nesta quarta-feira. Já Blumenau e Chapecó terão as solenidades de formaturas nesta quinta. E na sexta, serão formados novos soldados em Lages, Canoinhas, Criciúma, Araranguá e Herval do Oeste. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes. Jornal da Corupá. É você, bem informado. Ho, 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 deixe-me ver as cartinhas. Uma camiseta, uma calça jeans pra mim, uma blusinha e uma roupa fitness pra minha esposa. Uma regata e cuecas para o Juninho. Onde encontro... Tchau.